Meu nome é Jorge Nassar, eu tenho 45 anos, desde os 8 anos de idade que eu comecei a engordar, né, e aí magro eu nunca mais voltei a ser. Quando chegou no início do ano passado, eu atingi 199 quilos ou menos, quase beirando os 200, o limite. E aí eu decidi que era hora de mudar, né, porque ou você muda ou isso te mata. É um método que não prioriza seu ganho de massa ou sua perda de peso, mas o trabalho do seu corpo, o trabalho do seu corpo para preparar ele para aquilo que você deseja. Eu sempre fui sedentário, né, então assim, e com sobrepeso, hoje eu tenho problema nos joelhos, tenho problema no tornozelo, dor nas costas, no pescoço, tudo isso foi aparecendo em função desse sobrepeso, das atividades que a gente faz também, que a gente trabalha muito tempo em pé, então isso foi prejudicando e eu fui vendo a necessidade de uma mudança do corpo nesse sentido. A coisa mais interessante era perceber o quanto meu corpo estava rígido, o quanto eu não tinha flexibilidade, eu não tinha, eu não conseguia agachar para pegar uma coisa no chão, né, eu não conseguia, mal conseguia calçar um tênis ou coisa do gênero. E com o tempo eu fui vendo que daqui a pouco eu não só estava agachando para pegar essas coisas, como eu conseguia sentar no chão, coisa que eu não fazia há anos, sentar, levantar do chão, não tinha, não tinha menor condições de fazer isso, né, e realmente a melhora, a melhora do desempenho do corpo, no caminhar, na forma de mover, foi, foi impressionante, fortaleceu as juntas do joelho, do tornozelo, eu fui sentindo melhora nisso, conseguia ficar mais tempo, conseguia andar mais tempo sem sentir dor no joelho, realmente foi um ganho impressionante. O cara, o Davi é um cara muito engraçado, é um cara, muito gente boa, né, é parceiro e ao mesmo tempo ele é muito exigente, né, então assim, ele consegue separar o lado ali, enquanto você está, né, conversando, a boa está fazendo as coisas na hora que ele tem que cobrar, né, então é um cara que é profissional, sabe o que faz, sabe o que fala, entende o teu corpo como poucos, entende a fisiologia do teu corpo, corpo, e te leva a trabalhar exatamente aquilo que você precisa, né, identifica junto com você, está sempre perguntando como é que você está, como é que estão as dores, o que você está sentindo, quando você diagnostica alguma coisa, pô, estou sentindo o ombro, aí ele vai, vê qual é, entende aonde está doendo, né, se é questão de logramento, se às vezes é o próprio músculo que está estressado, aí ele sabe exatamente como dosar a carga, ou então suspende a carga aqui, não faz isso hoje, vamos melhorar isso aqui, né, vamos trabalhar outra coisa, ou seja, é um cara que entende a fisiologia do corpo humano e sabe como fazer e trabalhar ao teu favor isso aí, com certeza eu indico qualquer um.